Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Lives do TikTok Bom, esse vídeo aqui é lá do canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações Eu não vou perder muito tempo porque também é um vídeo longo Mas é o vídeo do Felca e eu vi que na thumbnail ele parece uma mulher que eu até pensei que era uma dessas TikToks qualquer Mas aí, enfim, depois que eu reconheci que era ele, tá ligado? Só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações E bora ver o que ele estará mostrando nessas lives do TikTok Parece que ele fez live lá, pelo que eu entendi, mas eu não acompanhei, não sabia nem que ele tinha em TikTok, tá ligado? Mas bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está ali, pegue, beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem relação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Eu tô viciado dessa porcaria desse TikTok, eu cansei de fingir que não Eu cansei de fingir que tá tudo bem, cansei de esconder Eu fico três horas por dia assistindo a live do cara imitando uma galinha E ele imita uma galinha, assim, e daí quando você dá dinheiro ele imita uma galinha Ele levanta e imita uma galinha, daí quando você para de dar ele deita e para de imitar E ele fica cinco, seis horas imitando essa galinha, eu sei porque eu assisto às seis Eu sei, eu sei quando ele abre a live, eu sei quando ele fecha Eu sinto que eu vou perder alguma coisa, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ficar ali vendo Eu sinto que em algum momento vai acontecer algo diferente de ele imitar uma galinha, mas não acontece Aí eu não consigo me convencer que não acontece, eu tenho que começar a falar isso para mim mesmo Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada Porque são seis horas que eu fico vendo esse cara imitando uma galinha Mano, eu não tô acreditando que isso é sério, bicho Ao mesmo tempo que eu sei que é o Felca falando, mas eu não duvido disso, cara Que tem maluco para tudo e tem maluco mais ainda para dar dinheiro para ver o cara imitando uma galinha Eu não duvido, meu irmão Eu também Todos os dias ele faz a live É um aperto no coração tão grande assim que eu preciso ver Eu preciso ver ele imitando a galinha Tá cheio de coisa para fazer, eu fico vendo no dia Às vezes eu até desmarco compromisso Depois de passar quatro horas eu fico com uma raiva tão grande de mim mesmo Que eu tô perdendo para aquele indivíduo, o chinês É o chinês De estar doando parte substancial do meu dia para aquele chinês que eu não conheço Eu não conheço ele Eu não sei o que é que ele é Eu fico com uma raiva assim tão grande Eu sinto uma raiva tão grande que eu começo a eu próprio dar meu dinheiro para ele Para ele imitar a galinha Quando eu vejo já foi 100, 200 reais Porque ele, se você dá um real ele não vai imitar Se você dá um real só faz um barulhinho Eu queria que ele imitasse a galinha, então eu tenho que dar 10 Meu Deus Eu não quero, eu já, eu dou um real para ver se ele vai imitar Porque às vezes ele confunde e vai imitar Com um real, mas não, ele é muito bom com dinheiro Porque você tem que dar 10 para ele imitar, então ele não vai Você tem que dar, você tem que dar o dinheiro certo que ele precisa, que ele quer Então eu dou 10 reais, dou 20 reais Daí quando eu vejo foi 100, 200 reais que eu ia usar para comprar o almoço do meu dia E eu falo assim, agora eu vou comer o que? Vento Eu vou pedir meu almoço amanhã então Mas amanhã eu repete Eu, nesse aí eu já fiquei um tempo de comer mesmo Tá de sacanagem E os instantes que ele tá imitando a galinha é o melhor momento do meu dia Eu sinto um prazer, olha só de falar, já fico sorrido bobo O Felca tá com olheira, mané Ele tá com olheira, eu tô começando a acreditar que isso é verdade, mané Ele tá com olheira, mané Mano, brava que ele é branco para um caramba, tá ligado? Dá para até perceber essas paradas de cansaço nele, tá ligado? Mano Só de lembrar, cara Só de lembrar, olha É muito bom Eu sinto uma descarga de dopamina, uma adrenalina assim enorme Nossa, isso não pode estar acontecendo Não posso estar sentindo tanto prazer por isso, não é normal Porque o prazer ele tem que ter uma razão Às vezes você tá fazendo uma coisa que vai te dar prazer, tudo bem Mas aquilo não é normal sentir um prazer tão grande por aquilo ali É o mundo chinês só Pô, o que ele tá fazendo comigo? O que ele tá fazendo comigo? E quando ele volta a dormir é como se tudo acabasse Tudo caísse no meu ombro Eu fico na expectativa, essa montanha russa mexe comigo Essa tá sendo a minha vida e eu não sei onde isso vai parar Eu tô muito pessimista Eu acho que toda a humanidade vai acabar, inclusive Por causa de cor de TikTok O cérebro não acostumou, ele não foi projetado pra receber tanto prazer Ou sou só eu que sinto isso? É, eu acho que é só você Porque aquele chinês não é o barato Isso quando eu não tô vendo uma menina falando milho Milho e manga que ela fala Às vezes ela fala pé de galinha Não sei, de pé de coelho Ele fica falando vários nomes de frutas e de animais Cinco horas falando milho, manga e pé de galinha E é a expectativa que em algum momento ela vai falar uma palavra diferente Mas é só milho e manga E pé de galinha Eu fico pensando, será que em algum momento ela vai falar algum outro legume Alguma outra fruta Uma vez que ela falou maçã, eu gravei assim Que eu falei, nossa, peguei É sempre milho e manga Daí quando ela fala pé de galinha Daí vem aquela descarga de dopamina Assim, nossa Ela falou Eu chego a me arrepiar Nossa, o que que tá acontecendo? Eu com certeza não saí disso daí ileso Eu perdi uma camada importante de neurônio na minha cabeça Esses dias quando eu dei pra mim assim Que eu caí na realidade Eu tinha perdido duas refeições Almoço e jantos Pra ficar vendo o cara jogando sambar e surf Desviando das moedas O filtro de rato Ele usava Era um rato falando Proposto do jogo é pegar as moedas Mas ele não pegava Eu acho que esse que era o A sacada Eu falava assim Eu vou sair quando é 10 e 2 Que ele não pegou uma moeda Eu falava assim Quando chegar no 20 Que ele não pegou nenhuma moeda Eu vou esperar ele sair Porque senão Vai ser até desfeita sair agora Vai ficar 20, 30 Do que eu vi Eu fiquei sem comer o almoço E sem comer a janta Vendo aquele rato ali Pulando as moedas Passava 7 horas Eu tava começando a passar mal Por que que eu tô passando mal? Estranho Tá suando assim Eu falava assim O que que aconteceu? Eu tô... Caiu minha pressão Eu fiquei sem comer E aí falava assim Galera agora Vamos bater a meta de live Não bateu ainda Eu falei assim Mas não bateu? Tá 7 horas Que você tá fazendo live? Não falava Porque eu não tinha como falar Não, não tinha batido Daí que eu fui entender A meta não era batida Porque quando batia Ele colocava outra Ele colocava rapidinho Assim pra ninguém perceber Nisso eu ficava clicando Assim o dedo na tela Porque dá pra dar mais de um E eu ficava clicando Assim que eu vou ajudar ele A bater a meta agora Quando eu vi eu tinha dado 50 mil likes A região da película Ficou até esgarçada E ele fala assim Só mais um seguidor Eu tiro o filtro É agora que é a minha deixa Eu vou seguir Porque eu quero ver o rosto dele Ele criava uma necessidade em mim Que eu nem sabia que eu tinha De repente eu queria ver muito o rosto daquele rato Eu falei assim Então eu vou criar outra conta Porque agora que ele vai tirar Eu ia correndo assim Vai que ele esquece do que ele prometeu Eu preciso ir rápido Daí quando eu seguia ele Ele não tirava Eu seguia ele não tirava Daí eu começava a pensar Que na verdade Talvez eu nem queira tanto Ver o rosto dele Daí cada vez que ele falava Que ele ia tirar o filtro Eu criava uma conta nova Eu já tô com 83 contas Tá de sacanagem Eu nunca vi o rosto dele Faz três meses já Que eu sigo ele E eu não vi ainda Eu falei Será que você tinha Que mais jeito de seguir? Isso tudo que eu falei É só a ponta do Furi Eu sei tanta coisa do TikTok Que eu Eu sei tudo Sobre live do TikTok E eu vou mostrar pra vocês Agora até onde vai A toca do coelho Ih rapaz Mostra Ai que bicho asqueiroso Mano Eu tomei susto Caraca Marinha Eu não esperava Mano Eu tomei susto Sério Sem que sacanagem Caraca Caraca Que merda Ah eu adoro Essas maquininhas de bichinho Que colocam os bichinho Bonitinho pra pegar Pra gente poder pegar Da máquina Cadê o bichinho Que bonitinho Que eles botam Mano Botou uma jaca É jaca isso aí? Pai Isso aqui tá diferente Do que eu pego Uai Eu to esquisito Que que é esse bichinho Tá diferente por quê? Que aconteceu? Que que é isso Tô assim? O que que eu O prêmio do brinquedo É o que? Uma jaca? Puxa Eu não sei se eu Teria muito estímulo Em tá assim Colocando meu dinheiro No prêmio Do brinquedo Que é uma jaca A não ser que a jaca Tenha alguma surpresa Dentro Tipo o Kinder Ovo Uma surpresa Que tem uma jaca dentro O fruto da jaca Enfim Você entendeu? O negócio é jaca mesmo? Não pode Não é possível É o fruto O fruto diferente Ali ó É uma jaca mesmo Ali ó Você vê o É jaca E não tem opções De outras frutas É só jaca É só jaca do brinquedo De repente dentro da jaca Tem uma surpresa Nossa Tem uma larva Sei lá 50 mil pessoas Vendo uma mulher Pegando jaca Numa máquina Daí quando esvazia Todas as jacas Que ela consegue Pegar todas E ela bota tudo De novo E volta a pegar Meu Deus Culturas diferentes Eu nunca vi no Brasil Ter jaca Que eu costumo ver É bichinho de pelúcia É verdade Normal Nunca vi de jaca Pra quem tá passando fome Isso é um prato cheio Né Assim Eu tenho mente aberta Também se for o caso A última vez que eu vi Foi 10 horas Pegando jaca Eu comecei a achar Que tava em looping Eu falei Vou assistir tudo Pra ter certeza E não tava Porque o jeito Que ela pegava Era sempre diferente É 10 horas Pegando jaca Pegando jaca E jogando de volta Com a humanidade Tá de sacanagem Esse aí Não doei muito não Esse aí foi só 600 reais É porque quando do Faz um barulhinho Que eu aperto a orelhinha E faz um negocinho Barato Tinha que ver Eu não resisti Foi 600? Eu não dovi Ah, é que teve outro Que apertava o bichinho Quando doava mais Apertava o bichinho O bichinho gritava Foi isso É só de lembrar Não tardou a mais Agora vai Nossa Duas jacas Que sorte Que sorte Duas jacas Pra chupar Chupa jaca Que sorte Que maravilha Coisa boa Jaca Saborosa Fruta Ok Como que eu vou explicar Isso daqui Esse aqui é russo Isso é tão difícil Explicar Ó Quando você doa Ele levanta o peso E daí Quanto mais você doa Mais pesado o peso Que ele vai levantar E é uma loucura Você fica 5, 6 horas Levantando o peso O dia todo Fazendo live Olhando pra isso Fico pensando Será que não faz mal? Você não faz mal Não é um excesso? Tudo em excesso faz mal E fica levantando E colocando o peso De volta Você não quer nem ver O seu negócio O médico serve É que ele agradece Ele agradece ser doido Ele faz assim Ó Alright Alright Hello my brother Hello Hello bro Passou na minha cabeça Na hora Caraca bicho Imagina o cara Ficar 20 horas ali Fazendo essa parada Tá ligado Aí tipo De 28 quilos É 28 reais Vamos botar na nossa Na nossa moeda aqui Mas aí ele faz A quantidade que ele consegue Aí beleza Aí uma hora eu consigo Fazer esse Esse de 28 quilos Aí alguém já doou 20 reais Aí tem que pegar o de 20 quilos Já fazer de novo Tem que ter uma resistência Do cacete Mas também o dinheiro Que entra né Acho que vou fazer essa parada aí Esse daí eu gostei Sei que foi mais de mil E é russo Meu dinheiro tá indo pra Rússia Eu tô levando dinheiro pra Rússia Pra China Que mais? Tô tirando dinheiro do Brasil E jogando pro resto do mundo Ah não Não sei se é muito legal Vai tá acontecendo Alguém precisa me ajudar Eu tô sozinho né Não tô conseguindo sair disso Sozinho Nessas horas Eu preciso de ajuda Apoio Ah olha Ele vai pegar o grande Ih rapaz Cadê? Cadê? É só isso Só o Fui escamado Ele bate na cara Puxa peso Ficou diferente Ah não Eu vou precisar doar mais Ui papai Não é o madrão Deixa eu perder não Toma Olha essa gameplayzinha aqui Que curioso Você conseguiu ver alguma coisa diferente? Repara só na face Olha só a face Que ativo Ou é o retrovisor De rodabiz Que eles acharam Da costa aberta Soltou da moto E o outro a face Cã é um pedaço de espelho quebrado Que eles acharam Um lixão municipal E o Fifi é bombapé Meu Aqueles que via Gordaldinho na capa Imprimida assim Aqueles que tinha musiquinha brasileira De um sambinha E falava assim Bombapé E as capas de plástico preto Assim que botava o papel Você via cortada errada Assim E via faltando palavras Toma Toma Vinicius Júnior É gameplay né Canal de gameplay Isso aí é o O KSADU Tirasse o KSADU Ficasse só o BR Isso aí é o retrato do BR Brasil É Brasil? Não, mas a história é outra Caraca, mano Isso aí é Brasil Brasil é TV de tubo Super de Honda Biz E o Bombapé de PS1 Destravado O camelô que você tinha Para você jogar Ainda ficava o pessoal Garrando você E falava assim Aqui sai mais barato Aqueles que você pegava Via sem jogo Em um CD Daí você tinha Comprava Ainda comprava Dois por dez Daí tinha mais de 500 jogos Para você jogar O camelô Eu odeio meu país Eu odeio meu país Eu odeio Eu não suporto mais morar aqui Ai ai Eu não suporto mais morar aqui Do amor de Deus Eu odeio meu país Alguém agiliza logo Essa porra desse passaporte Eu já liguei dez vezes O consulado não resolve o problema Ninguém me ajuda em nada Ninguém faz nada Nada funciona nesse país Nada funciona Alguém me tira daqui Socorro Eu não suporto mais morar aqui Eu quero ir embora Eu quero ir embora daqui Desgraça Alguém me tira daqui Pelo amor de Deus Amei a gameplay Meninos Legal mesmo Olha isso aqui Que coisa triste Que coisa humilhante Um gerente de banco Trabalhador Trabalha bastante Ele pegou Fez os cálculos De quanto que ele ia poder Comprar o carrinho dos sonhos Dele aqui no Brasil Ele pegou assim Colocou no papel Escreveu tudo certinho Fez as contas Daí ele viu Que ia ser em dois mil e noventa e três Daí ele pensou assim Puxa Eu tô com quarenta e três anos Daí veja bem A gente tá em dois mil e vinte e três Sintenta 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 e três Oitenta e dois Noventa e três Oitenta anos É o quê Mais ou menos Eu vou ter o quê Sintenta e trinta anos Ah tá Daí puxa Não sei se vai dar Porque a pessoa que viveu mais Foi Matosalém Matosalém tinha Quanto cem anos Cento e trinta anos Eu criei Deu ser humano Viveu cento e trinta anos Como que eu vou Comprar o meu carrinho Matosalém tinha Novecentos e sessenta e nove anos Bicho É coisa pra caraca Se eu cuidar melhor Da minha saúde Começar a fazer É Será? Ah não Mas cento e trinta Ninguém viveu cento e trinta anos Só se eu for um caso raro Extraordinário E cento e trinta anos Você deixa eu botar Conseguir dirigir Ah é né Não dá então Ele falou assim Mas será que eu vou conseguir Comprar o Brasil? Ah Brasil É um país tão bom Por que eu não vou conseguir? Ó o Estados Unidos Que é melhor pra essa parte aí Ué Daí começou a vir um desespero Começou a baixar a pressão Daí falou assim Meu Deus O que eu vou fazer agora? Aí eu pensei Que eu consegui Eu não vou Aí o que eu vou fazer? Ele surgiu com uma ideia Olha esse aqui ó O cara chorando Babando Desesperado Falando assim Me ajuda A comprar uma BMW X6 Preciso muito Detalhe no preciso Na palavra preciso Não é quero muito não Preciso É o desespero né O desespero mexe com a gente Ah puxa Eu vou fazer também agora Eu tô precisando tanto De um Qual que é? De um De um Audi Eu tô precisando tanto De dois iPhones 11 Pelo menos pra mim Pra minha esposa Mercado Livre tá 2.800 cada um Vocês me ajudam? Eu preciso muito Pix tá na descrição tá? Vai que cola Audi TT que eu preciso Cadê? Deixa eu pegar aqui Que eu vou anotar Que eu vou Ah mas será que alguém Vai me dar um carro? O Tik Tok Tik Tok só tem gente Pobre Pobre burra Só tem gente Pobre burra Olha o que tu fala aí O que que vai me dar? Vai sobrar que aí pra me dar? Ah não Essa ideia não é boa não Gente muito pobre E muito burra Aí dá nada No Tik Tok Não vão me dar nada De dinheiro Só você já perdeu Mais de mil e poucos reais Aí que tu falou Desses outros vídeos Então tu é um dos burros né Será? Gente muito pobre E muito burra Burra mesmo Eita Burra Agora uma coisa que acontece Muito também no Tik Tok É umas lives de debate Você bota 5 pessoas No Macau Conversando Mil e lá vai cacetada A pessoa assistindo Daí tá lá o tema Como acabar com a bolsa Sexual Eu fico olhando Falando assim Não realmente O lugar mais propício Pra tá se debatendo Isso é no Tik Tok Ambiente onde Grandes ideias vão surgir Pensadores se reúnem Com certeza Tudo aí vai Que grosseira Que vai sair disso A sociedade vai tá causando Grandes mudanças Impactando Esse é um outro assunto Que você também tem que fazer Tá Diamond É os abusos que acontecem Dentro das igrejas Que tem pastores Vocês acreditam Que tem pastores Que eles Ejaculam né Tá um leitinho Na boca tá fiel E fala que é leite sagrado Porra Mano Isso Caraca Que grande é essa bicho Mano Eu não duvido Putz cara Eu tô não devido Disso mano Meu Deus Pra quem já viu Não na onde eu ia Naquela Eu já vi vídeo Do cara bebendo água E cuspindo Aquela água Que está na boca dele Dentro da boca De outra pessoa Isso daí pra mim Não Se realmente aconteceu Ou acontece Eu não estou surpreso Putz cara Que bizarro Meu filho Escuta aqui Você não sabe Com quem você tá falando Querido Deixa que outra pessoa Não gente Eu acho que o abuso Tem que continuar Sabia Eu 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 O abuso tem que continuar Pra sempre As pessoas Tudo aplaudem Nossa Que maravilha Até que Filma a pessoa Com um ponto de vista Diferente Que interessante O modo de ver as coisas E eu louco de vontade Pra dar minha opinião Pra falar Tudo que eu penso Que eu acho Eu acho importante Eu dar minha opinião Pra tudo Eu preciso Dar minha opinião Pra tudo Eu preciso Eu quero falar Fico o tempo todo Clicando Posso participar Por favor Deixa eu participar Pelo amor de Deus E assim Faz 10 horas de debate O pessoal não faz outra coisa E daí você Entra sem saber nada Sobre o assunto Que tá sendo debatido E você sai sabendo menos É fantástico O fenômeno O fenômeno que acontece Do que eu tinha visto Você sai mais burro Do que você entrou Normal É seríssimo Eu tenho um tema Sobre isso Que é Todos os pastores São latrões Ah não Esse aqui é perigoso demais Isso aqui não dá Esse aqui é deep web Do tiktok Isso aqui é punk O cérebro De uma forma Irreversível Isso aqui não dá Isso aqui não dá Não dá Bota pras meninas Pegando jaca Na máquina Que tá mais seguro Isso acontece tudo de madrugada Tudo que eu falei No vídeo até agora É tudo de madrugada Essa live A droga boa é de madrugada Que vai ter a droga boa Pra você achar Só na alta madrugada Onde os vermes Saem do esgoto E a escória Anda livre pelas ruas Essa cidade tem medo De mim Essa cidade tira sangue Tem uma coisa Aconteceu recentemente Que é como uma epidemia Uma coisa assim Muito séria Um apocalipse Talvez Isso aí tá Dessas escrituras Antigas Esse é o começo do fim Que é meninos Que fazem live Fingindo que é Uma boneca japonesa Que fica É uma coisa terrível E não são exceções Elas já são a regra Elas são milhares De meninos fazerem Elas ficam gemendo Pedindo coisas Para as pessoas E quando as pessoas Dão elas gemem E conforme as pessoas Dão elas gemem mais E pedem mais E pedem mais Isso tudo era uma Temática japonesa Iametei Iametei Fica falando Iametei Isso é assustador Eu tenho muito medo Do futuro A sociedade talvez Não resista Essas transformações A humanidade Tá enfraquecida Precisamos de mais guerras Tudo começou Nessa menina coreana Que é japonesa Asiática E você vê que a menina Tem algum esforço Ela tem algum zelo Ela tá fazendo Uma coisinha legal Mas daí o Bostil Ele pega e faz isso daqui Ele pega O Bostil Quer dizer O Brasil O Brasil Ai gente desculpa Errei Errei Eu falei Bostil Eu não posso errar O meu pai Pelo amor de Deus O Brasil O Hostil O Hostil Quer dizer Hostil Não Hostil também Não Hostil Não é Hostil É Brasil O nome do país É Brasil O Brasil Ele pega e faz isso daqui Oxi manhinha Oxi Gente Nica Nica Mãinha 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 Que porra foi essa Caraca mano Meu Deus A gente só tem retardado Nessa merda Caraca mano Não levanta não Não levanta não Fica aí Cuis Cuis Farinha Nhan 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 Cacto Juliette Nica Nica Nem ela Aguenta Cara Nem ela Se aguenta Bicho Que merda Bicho Essa risada Foi de quem Pensou assim Cara Tô ganhando dinheiro Rapaz Que coisa mais fácil Desse mundo Meu Deus do céu Essa porcaria aqui Que loucura Que fácil Eu tô acreditando Dinheiro de burro mesmo Dinheiro de burro Meu Deus Que risada gostosa Nossa Tô cheio de burro De volta de mim De burro E eles estão me dando dinheiro Diferente Tu tava esperando Mate Mãinha Mate Carada É o ser humano Não é exigente A gente é tudo macaquinho A gente só perdeu pelo A gente ainda é tudo macaco Você bota uma menina Falando Oxente Juliette Cacto O pessoal vai adorar Vai dar dinheiro Vai dar tudo A vontade de dar dinheiro É tão grande Que a gente não aguenta Macaco mesmo Eu sei porque eu sinto isso Liga algum neurônio Nosso século A gente fala assim Eu preciso ser burro Preciso ser burro Puxa Que curioso A menina Pedindo pinto Daí quando mostra Liga você Nossa Eu não tô aguentando Preciso dar dinheiro Preciso ser burro Depois dessa aí Abrir os portões Do inferno Veio várias brasileiras Ganhar um troquinho Rápido de burro Não tem dinheiro Melhor nesse mundo Que você vai ser burro Do que o do burro Como é que é Que ela falou? O que que ela falou? É melhor nem saber Tchau, musiquinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que que tá ali atrás? Peraí Que que isso, mano O cara tá com ódio Da mulher Olha a língua Ô querido Não é melhor sair daí, não Tô ficando assustado Menino, por você A carinha dele Ele não pode estar Entretido na brincadeira Que você tá fazendo Junto com você Não pode estar passando Pensamento bom Na cabeça dele Só coisa sombria Menina, sai daí É perigoso Não fica aí, não Ele só tá pensando Coisa ruim Coisa sombria A menina falando de fruta E o cara ali atrás Fazendo as contas Pensando Se eu matar ela E me matar Será que Que é bando Ou matar ela Eterra o corpo E puxo E Será que alguém vai descobrir Só se eu cimentar Desmembrar e cimentar Será Só se eu fizer caldo também E tomar Que dá pros cachorros Ou só se eu matar ela E me matar Será que dá certo Se eu pegar o cachorro Ah, melhor não Acho que não vai ser legal Não vai ser tão bom Só se eu Puxar o osso A carne do osso Enquanto a menina Tá fã de manga De chupar manga Welcome to the manga É diferente Agora até entendo Quer dizer Assim, não que eu Não tô Foi que eu concordo Você, pelo amor de Olha Mas às vezes É Pensamento inclusivo Às vezes dá vontade Matar os outros E E sair matando os outros E me matar Não acontece com vocês Não? Não Que porra é essa? Que porra é essa? Falou da manga Caramba Mano A mesma pergunta Que eu fiz, cara Mano Primeira vez que eu tô vendo Esse vídeo, tá? Acho que vocês iam falar Alguma coisa Primeira vez que eu tô vendo O vídeo, tá? Por favor Manda um bonezinho Bonezinho Nicolás da manga Caralá Pô, cara Eu sei que às vezes A situação aperta A gente vê Conta de lousa Atrasada IPVA A gente olha na mesa Aquele monte de boleto A gente fala assim Como que eu vou pagar Isso daqui, cara? Ele bate aquele desespero A gente fala assim Puxa Será que eu peço um empréstimo Consignado No banco? Será que eu tento Negociar minha dívida? Ou tentar Eu não sei Eu sei que às vezes Dá medo, cara Mas Tem outras formas Pra ganhar dinheiro Você não precisa Talvez Disso, assim Algumas formas Menos humilhantes Assim, que você não precisa Estar usando peruca Nem Também Tá ali gemendo Eu sei que às vezes A gente fica sem saber Pra onde ir Eu sei, o Brasil é difícil É verdade Mas acredita em mim Eu sei que é difícil Mas às vezes você pode Estar a ganhar dinheiro Sem estar gemendo E pedindo pinto Já parou pra pensar Eu já vi Eu já vi acontecendo Um monte de vêm Toda vez eu vejo Gente ganhando dinheiro Sem estar pedindo pinto Confia em mim Deixa isso pras meninas Você já passou da idade Também Deixa isso pras meninas Que é mais legal, né Você não acha? Tá roubando emprego Das meninas Tá roubando Das meninas aí, caralho Deixa elas ganhar Os pinto aí, pô Vamos tentar Ganhar dinheiro De outras formas Sem tentar, né O que você acha De... Conselho de quem quer Ser o bem mesmo Isso aí é... Ser o bem Às vezes você não tem Um amigo pra chegar E falar assim Cara, isso aí é bacana É legal os vídeos Que você tá fazendo Mas... Será que não tem Outras opções? Será que não tem Como tá fazendo Um vídeo diferente, né Por exemplo Vídeo de curiosidade Você pode achar Você vai falar assim Mas o que tem de errado Com o meu vídeo? Como assim? Eu não entendi Não, não tem nada De errado não Assim, eu não tô Dizendo isso É que precisa Precisa do quê? De que jeito? Não tô entendendo É... Gemei, cara Precisa ser gemi Você precisa tá gemendo Você precisa tá pedindo Pinto pros outros Eu só tô perguntando Você precisa pedir pinto Pra você tá ganhar dinheiro Pra você... Qual é que você fala? Buné? Você precisa pedir... É... É pinto pros outros Você tá ganhar dinheiro Pedindo pinto, irmão Tá todo mundo achando Constrangedor pra caramba Sua família já tá falando Que você tá ganhando dinheiro Pedindo pinto e gemendo E você não tá... Você não tá entendendo A gravidade da situação Pedir pinto Me dá pipi Me dá pipi Como é que você fala? E a meter? A meter onde? Onde que vai meter? Meter nos outros? Precisa eu meter em você Entendeu? Você tem que explicar Porque você ganha dinheiro Pedindo pinto pros outros Você tem 40 anos de idade, cara Você tem 40 anos de idade Família tá tudo Sem saber pra onde ir Pra você saber o que fazer com você Entendeu? Não sabe o que... Internar Ter essa conversa rolando Você tem 40 anos de idade Até uma irmã O rapaz Tá pedindo pinto pros outros Você... Você tem que acreditar mais em si mesmo A internet me dá pipi Você fala pros outros Me dá pipi E os outros não E você tá ganhando dinheiro com isso E ninguém tá falando que tá errado Como é que você fala? Buné? Buné é o quê? É isso aí, irmão? Para Para Tá bom? Sua família toda tá achando estranho O que você tá fazendo O sobrinho já tá tudo cochichando Fazendo o que o tio Tá pedindo pipi E gemendo Mãe Na internet pros outros pagadinhos Eu tenho que explicar Tenho que falar assim Não, isso aí é o trabalho do tio A gente tem que aceitar A gente tem que aceitar na família A gente é família E a tia não sabia Ela falou Como que é isso? Que que tá aqui? Como assim? O tio? Qual tio? E eu subi e falo Não, é que ele fica pedindo pinto E gemendo, mãe E mostrando a língua E usando peruca E fingindo que é um gatinho Ficando miando E pedindo buné e pinto É muito sério O que é isso? O tio? O tio não vai fazer isso O tio trabalhava no banco Você deve ter visto errado Você tá confundido Pois é, mãe Pois é, eu também me surpreendi Mas ele tá pedindo pinto Pros outros na internet E pagar dinheiro Meu pai do céu Tem um monte O que que eu como sobrinho Vou falar? Entendeu? Eu tenho quatro anos de idade Eu vou pensar o quê? Isso aí é uma influência pra mim também Minha amada mãe For É uma autoridade, hein? A gente tem que resolver isso aí Nem que seja na justiça Nem que seja na justiça Vamos pedir pra tirar do ar Porque Isso não pode ficar assim Tá envergonhando toda a nossa família, né? Isso é muito importante Muito sério Então assim, não precisa disso Tem meios mais bacanas Pra tá ganhando dinheiro Ah, tem, com certeza Nem Tô convencido disso Nossa Ah, rosas Ah, rosas Agora, pensando pro outro lado também Todo mundo critica as meninas Mas cada moedinha que você vê subindo Isso daí é um dinheirinho Cada besteirinha dessa é dinheiro Não é figurinha de WhatsApp não Cada um é um dinheiro E olha O dinheiro é um dinheiro bom, hein? Cada besteirinha que você vê subindo na tela é sem pílula 200 pílulas As pessoas tão malucas Tem um leãozinho que eu achei tão bonitinho Foi uma graça de leãozinho Eu fui comprar mil reais Assim, melhor deixar quieto Dois mil reais Três mil reais Como assim? Como assim? Obrigada, Knife Muito obrigada, Knife Obrigado Caraca, Knife Obrigada Puxa porra, mano corai dá dinheiro, hein nossa tanto CLT aí, né depois a mulher fala que tem dificuldade aí, ó dificuldade aí, ó seguro desemprego, né você é louco, bicho pra poder quitar a a Honda Bisa, né pra conseguir quitar a Barcelona 64 vezes a Bisinha foi roubada no primeiro mês tá até hoje pagando, faz 23 anos falando pra se confortar, não, mas é trabalho honesto que eu faço é pouco, mas é honesto, daí chega e fala assim mas tá dando pra comer? A pessoa pergunta, né de vez em quando pingo Bolsa Família eu consigo comer um negocinho macarrão, parafuso, a gente consegue fazer uma cestinha básica dessa pessoa tadinha, momento de lazer, de entretenimento dela livre, do almoço que ela trabalha das 6 da manhã até as 23 da noite mas de vez em quando tem um almocinho, né quando o patrão permite daí ela vai tirar cansada, né, tadinha pensando, puxa, minha rondinha Bisa, ela vai faltar mais 43 anos pra eu pagar e eu não tô podendo usufruir dela que eu fui roubado no primeiro mês que pena, mas acontece meu pai isso aí, também não vou ficar me lamentando ela entra no no TikTok uma menininha tá tá pedindo coisinha e ganhando 10 mil reais por mês comendo manga e falando bobagem essa pessoa, ela olha e fala assim nossa daria pra tá quitando mas assim é mas pelo menos o que eu faço é muito muito importante, né caralho o que ou não ah, eu acho que é, né ainda se acha esperto não, agora eu dei entrada em outro emprego é que agora sim que agora vai dar agora vai dar certo as coisas agora vai andar eu vou conseguir pagar meu golzinho que tá na garagem que faz 30 anos que ele tá lá aí fala assim puxa, mas você não pagou ainda? e eu lembro que quando eu nasci ele já tava lá daí fala não, mas é tudo no tempo de Deus, né as coisas tem o tempo certo pra acontecer enquanto a menina tá ganhando 3 celtinha por live e cês tão criticando ela cês tão completamente errado eu tô errado também agora que eu comecei a pensar a gente devia parar de criticar e começar a aprender começar a assistir com papel e caneta na mão ela falando milho, manga, galinha, pé de galinha uma série de palavras aleatórias a gente anotando tudo milho manga anotando tudo pra estudar depois pô, isso é bom, hein será que eu podia fazer isso? isso é que dá dinheiro? ah não, o pessoal não ia gostar não ah, eu acho que é daí que ele vai eu pedi isso não, meu bicho milho dais que deu uva milho arara milho tchau será que cê é bom? não acredito se eu botar uma peruca e mostrar a língua eu não creio de manga não acredito claro, cê tô inseguro será que ia dar certo? se eu pedisse, será que o pessoal ia me dar dinheiro? ai, tô ficando ansioso melhor eu esquecer a ideia porque cê já tá me fazendo mal eu nem comecei é tanto dinheiro nossa, olha tanto de moedinha ai, eu queria umas moedinhas assim pra mim ia ser tão bom vê se isso for um sonho não deveria correr atrás dos meus sonhos quem tem sonho de mostrar a língua e pedir manga, não sei não é que cê é sonho mesmo ou eu... ah não, isso eu não vou fazer não isso é... vou falar a verdade com a gente doente ai, falei gente ai, tô leve, tô tão leve agora vamos ser sinceros é com a gente com o pai ausente e com o transtorno de... com o problema seríssimos familiares pessoas que não tem núcleo familiar alheias normas sociais, tá bom? e... é isso ai e pessoa perturbada, doente, esquisita, muito esquisita tá bom, vou deixar pros doente fazer, não é pra mim não isso é de pito, bico, caneta, papel é lá pessoa menina doente que queira fazer, faz pra mim não porque eu tenho... eu tenho já... eu tive pai presente eu tive... família, tá bom? que me deu apoio e... 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 então eu não preciso fazer essas porcarias pra internet me prostituíram, tinha que só pra cagar de dinheiro mas agora eu me irritei também tá bom? deixa eu fazer um doente fazer, tá me iludindo com essa ideia, ó e eu, por um momento, achei que seria bom pra mim tá bom? porque a gente se engana mesmo com essas coisas transtorno mental, bicho isso ai é transtorno mental, tá bom? hum... eu acho transtorno é... é... problema mental, problema... é... é... o que? gente doente fazendo isso, pedindo milho e pedindo manga pedindo manga, pedindo manga, galinha pedindo milho e pai alzeite também, pai alzeite é um problema zeríssimo, tá bom? ok a pessoa nunca esquece tá bom, quem faz isso só pode ser... é... borderline, falei, ai falei, transtorno de personalidade e borderline borderline ai, desculpa desculpa, a verdade tem que ser dita falei, tô leve tá bom, então tá mesmo eu não queria falar nada disso que eu tô falando porque eu sei que é chato eu sei que as pessoas vão achar ruim eu não queria tá falando também o que ele tá te pegando ali, mano? tá tirando alguma coisa dali de gato acho que ele vai pegar o fone de gatinho tem que ver? problema com o pai, problema com a família desde criança foi antissocial batia nos colegas do colégio era... espancava, apanhava também tudo isso cumbidou essa personalidade falha alentaria e... dificitária e... fortosa e... informationalidade e esquisita pessoa esquisita mesmo pessoa muito esquisita ai gente, não me aguento tem coisa que a gente precisa falar tem coisa que eu preciso soltar viré doué ai gente, falei tanto agora tá 단... aqui e e essas pessoas, elas são todas... é... é... é o que? Eu sei que os comentários, o pessoal vai falar assim, ah, Fico, você matou muita gente nessa sua fala, nessas formas de comunicar a sua, muita gente tá morrendo na favela do Rio de Janeiro, e eu não vou poder discordar, que é verdade, porque eu tô falando coisa que tá matando gente mesmo, eu tô falando coisa que tá prejudicando muitas vidas. Como assim, mano? Muitas famílias vão ser prejudicadas com isso que eu falei, porque é verdade, a verdade, ela prejudica e mata a família. Eu sou a favor da verdade mesmo, que isso mata todas as famílias do Brasil. Eu sou a favor de falar a verdade mesmo, que isso mata todos os seres humanos da Terra. É o que eu acredito. A gente fala assim, Felco, mas as suas verdades são muito verdadeiras e poderosas, você tem que parar com isso, porque você tá falando muita verdade, a verdade eu vou falar até o fim da minha vida, então eu vou falar, as pessoas são doentes, perturbadas e malucas, esquisitas e eu sou normal, eu sou, assim, eu sou bacana. E eu falo, tem gente, por favor, para de fazer essas coisas, porque você, tá bom, agora eu me irritei também. Eu sou maior do que isso, eu sou maior do que tudo isso, eu não preciso de nada, eu tava me iludindo com essa ideia, eu tava me enganando. As uma é diga lá, me ilude, me deixa, me deixa fora de mim. Eu não queria dizer, você que é chato, mas eu vou deixar para os doentes fazer, eu não vou fazer, eu tenho 50 milhões de inscritos, eu não preciso disso, eu sou, é, muito rico e famoso. Eu não preciso ficar mostrando o cu na internet e pedindo pinto para os outros, não, tá bom? Tem 150 milhões de inscritos, eu vi agora, pô, então eu não vou ficar pedindo milho para os outros para pagar dinheiro, não, isso aí é coisa de gente esquisita e doente, perturbada. Eu vou ficar me prostituindo no TikTok, não. Tá bom? Eu também não sei que eu tava me iludindo com essa ideia. Mas agora tá bom, tchau, tchau, até a próxima. Eu também não gosto de nada que tá acontecendo, eu vou ficar irritado com essas coisas, eu não aguento mais. Porque ele é muito alto, mano, na moral. Porque a gente tem que entender quando as coisas são certas e quando as coisas são erradas. Tá, volta que eu quero ver. Prontos. Eu vou estar transformado já. Foi mais forte do que eu. Eu não consegui evitar. Me desculpa pai, me desculpa mãe, toda minha família, tá assistindo, amigo. Eu sou fálido, eu não sou de ferro. Meu Deus, mano. Não sou. Eu cometo erros, como qualquer um. Eu não sei de tudo, eu não sei de todas as coisas. Caraca, mano. Eu tento o meu melhor. Desde que eu vi essas coisas, eu não tô conseguindo ir. E pensando, tô três dias sem ir. Meu Deus. Pensando. Pensando. Quando ele fica curvado, ele fica muito engraçado, mané. Caraca, é muito alto o bicho. Fica todo corcunda, tá ligado? Mano. Também não é fácil, Asculpa. Eu fiquei três dias pensando em uma solução que eu podia ter. Há três dias que eu não durmo mais. Artelando na cabeça essa ideia. Eu preciso fazer acontecer. Eu preciso disso pra minha vida. Eu vou morrer sem saber se é um sonho, se não é. O que que é isso? Esse espírito tão forte na minha vida. Essa maquiagem dele aí ficou boa, hein, mano. Aprendeu a fazer maquiagem, hein. Depois daquele último vídeo de maquiagem dele ficou... Ficou bom isso daí, bicho. Parece uma mulher mesmo. Caraca, cruzes. É como um chamado. Meu Deus. Não sei se é isso que eu quero mesmo pra minha vida. Meu pai queria que eu fosse faculdade. A família fica decepcionada porque fala... Ah, o que que deu com o Felipe? Cursou a engenharia? Quem falou que ia cursar? Você, ah... Deu teu irmão bom pra se perguntar? Não vou esquecer esse. Isso fala. Fala pelas minhas costas. Meu Deus. Tá difícil de montar esse LED aí, cara. Isso fala. Putz. Que menino da mão. Eu quebrei o ring light. Ah, gente. Que pena, né? Olha, ficou só o fiozinho. Eu fazia uma brincadeirinha, mas eu quebrei. Eu tenho dois metros de altura e cem quilos. Olha, que pena. Ah, que pena. Ah, tá só o fiapinho. Será que dá pra fazer junção assim? Só o fiozinho que ficou. Agora o ring light, gente, ele é cenográfico, tá bom? Ele não era. Agora ele é. Tá? Essa porra é cara. Eu quebrei essa porra. Que pariu. Também é um jumento, né, cara? Porra. Então eu preciso saber se vai dar dinheiro. Eu preciso saber. Eu não vou descansar enquanto eu não resolver com essa ideia. Meu Deus, ele quebrou o ring light, cara. Eu falei. Eu falei que era sério as coisas quando eu falo. Porque quando eu boto uma coisa na minha cabeça, é difícil eu tirar. Que bizarro, mano. Mas eu tô muito afeminado. Ah, outra coisa que eu esqueci. O pessoal gosta de manga, né? O pessoal gosta de fruta. E eu trouxe aqui uma banana. A banana. Eles já pegaram o nicho da manga, né? Então eu vou estar trazendo a banana pra... Ai, caraca, mano. É... Então eu vou estar investindo aí na banana. O pessoal gosta de fruta. Se eu não trazer fruta pra eles, eles ficam bravos. A gente faz esse negócio de fruta, o pessoal. O que é fruta eles adoram. O pessoal, se eu não trazer fruta, eu chego a ficar irritado. Se eu não trouxe fruta, por que eu vou querer te ouvir? Eu não preciso nem te ouvir. Pra você ficar quieto que... O meu tempo e o seu. O pessoal fala. O pessoal é louco por fruta. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver como faz. Ai, gente. Tô tão ansioso. E se não vir ninguém? Será que vai vir alguém? Se não vir ninguém, eu vou ficar tão triste. Ninguém vai vir me assistir? Será? Não sei. Ah, vamos fazer acontecer. Vamos mudar o mundo agora com as minhas lives. Eu vou mudar tudo. Eu vou revolucionar o Brasil agora. Meu Deus. Ih, rapaz. Ih, mano. Ele vai aparecer. Mano, em pior que tá entrando um monte de gente, mané. Caraca, mano. Meu... Manga. Banana. É giló. Caralho. Beterraba. Ameixa. Ameixa. Legumes. Legumes. Ah. É. Tubérculos. Mandioca. Beterraba. Mano, ele tá meando lá de bagulho. Café. Grão de café. Grão de café. Arroz. Misericórdia. Arroz. Manga. Brócolis. Giló. Couve-flor. Maçã. Meu Deus do céu, cara. Que coisa horrorosa. Maçã. Maçã. Brócolis. Manga. Banana. Banana. É todo tipo de fruta. Todo tipo. Ih, caraca. O que que é isso? O que é isso? Mano. Mandaram uma galáxia pra ele, bicho. Sim. Sim. O que é isso? Banana. Ameixa. Ameixa seca. Fresca. Meu. Isso não bate bem. Olha os comentários, mano. Meu pai. Maracujá. Maracujá. Milho. 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 Mano. Milho. Milho. O Taylor Swift ali tá brabo, hein? Milho. Milho. Mano. Milho. Milho. Não creio, cara. Milho. Mano, eu vou entrar no TikTok pra ver o quanto é que isso... O que que é isso, mano? Banana. O que tá... Mano. Eu quero ver o quanto é que custa cada coisa. Tá subindo. Morangos frescos. Falafina é bom. Ajuda. Banana. Milho. Falafina é bom. Ajuda pra caramba. Milho. Banana. 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 Milho. Caraca, mano. Morangos frescos. Gilogo. Morangos frescos. Morango. Morangos frescos. Mandioca. Mexerica. Mexerica. Banana. Ameixa. Açaí. Açaí. Tá bom, então. Tá. Já tirei a moedinha de todos vocês? Mas figurinhas. Figurinhas. Bom, pessoal da live, eu vou ter que finalizar, tá bom? Eu já peguei o meu. Tá bom? Tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado das frutas. Tá de brincadeira, mano. Dos vegetais que eu falei, tá bom? Vegetais. Cada um vai gostar de um. Vai de cada um. Meu Deus do céu. Pior que tem gente que dá dinheiro mesmo pra isso. Gente... Eu tô tremendo. O que que foi isso? Nossa, foi transformador. Gente, que experiência extracensorial que foi essa que aconteceu hoje à noite. Nessa noite inesquecível. Isso muda tudo. Eu tô sem palavras. Que noite inemorável. Que maravilha. Que dia maravilhoso. Transcendental. Ai, eu adorei tanto. Eu quero fazer mais. YouTube acabou. Que bom. É, que maravilha. Vocês nunca mais vão me ver, eu amei. Eu amei e acabou o YouTube. Tá bom? Agora é aquilo ali, ó. Aquele ali é meu ganha-pão. Vou pegar um daquele ali e fazer milagre. Que maravilha. Mágico, mágico. Olha, eu fiquei um tempo fazendo live e não vi passar. Voou. Foi uma delícia. O tanto de fruta que eu falei. Eu ainda colocava vegetal no meio e legumes e falava a todos eles. Ai, que experiência transformadora, gente. Vocês viram? Acredito nisso, cara. O tanto de fruta que eu falei. É de sacanagem. Eu falei um monte de fruta. E conforme eu fui citando as frutas, o pessoal ia gostando e me dando mais dinheiro. Na hora que eu percebi que eu comecei a falar mais fino, mais assim, eu fui crescendo de gente e crescendo meu dinheiro ao mesmo tempo. Então é isso. Próxima vez eu vou saber que tem que falar fino. Tem que falar fino. Eu vou anotando tudo para aprimorar. Você sabia que você mudou minha vida? Eu me tornei o mais novo milionário do Brasil? Eu acho que eu estou rico, hein? O tanto de fruta que eu vi, eu acho que o milho vale quanto? O milho... Quanto que? O milho vale mil. Eu acho que eu vou parecer na Forbes. Eu não sei lidar com tanto dinheiro e tantos prestígios. Falar nomes de frutas me gerou prestígios e honrarias. Eu não sei porque eu perdi tanto tempo da minha vida fazendo vídeo. Você acredita? Você que é o negócio. Você é um palitinho. Eu nunca mais vou fazer vídeo para o YouTube. Acabou, vocês não vão me ver. Eu me encontrei ali, ó. Ali que é minha casa. Ali que é meu lar. Agora que eu entendi o que o pessoal queria dizer. É muito prazeroso. É gostoso. Muito bom fazer live para o TikTok. Tô tentando fazer mais. Tô tentando fazer mais aqui agora. Então tá, né? Olha, tô fazendo aqui já, ó. E ele comprou essas paradas. Tá ficando natural para mim. Tá saindo sozinho, ó. Tá vendo? Eu masterizei. Ai, tô renovado. Parece que eu enjuvenesci 10 anos. Sabia? Bom, isso aqui é um recado para todo amigo, família, todas essas coisas que tem que lidar. Meu nome agora é Felcamanga. Tá bom? Acabou. Acabou. Eu morri. A pessoa que vocês conheciam morreu. Agora é aquilo ali, ó. Felcamanga. Agora eu vou resolver entre eu e aquilo ali. Meu Deus. O que eu tiver de impasse com você, você deixa que eu resolva ali. Vou resolver todos os meus problemas ali, ó. Tá vendo aquilo ali? Aquele objeto? Você mudou minha vida, carinha. E o iPhone é o que é aquilo ali? Eu não preciso de ninguém me apoiando. Muita gente vai falar mal. Muita gente vai falar que eu mudei, perdi a essência. Ah, porque o Felca agora começa a usar a orelhinha e sai falando que é banana. Perdeu a essência. Felca é o caralho. Agora é Felcabanga. Felcabanga. Felca são só memórias. Tempos sombrios. Tempos sombrios que me assombraram, ficaram pra trás, que passaram. Que bom. Que bom que tudo isso acabou. Ah, eu sinto que eu acordei de um pesadelo, gente. Sabia? Eu tava precisando tanto. Misericórdia, cara. Fala sério, bicho. Foram tempos sombrios que eu fiquei nesse YouTube, hein? Tempos obscuros. Nossa. Se eu soubesse antes, teria nem criado... Nem... Não feito nem o primeiro vídeo. O que eu vou saber agora? As coisas que prestam é sempre tarde aqui na nossa vida. As coisas boas que mudam, as coisas vão melhor. Veio pra trazer luz. Veio pra trazer paz. Veio pra trazer alegria. Veio pra trazer... Veio pra trazer tanta coisa boa. Veio pra trazer luz. Você sabia que você era um ser de luz? Aí, gente, olha. É tão lindo. Só de olhar, dá vontade de chorar. Tá de fazer mais. Se ligue lá, acho quebrado, mano. São cinco da manhã e eu tô com vontade de varar fazendo. Tô com vontade de varar, fazer um live pro TikTok. Mãe, eu faço a TikTok. Agora eu vou fazer com a mexerica. A banana deu certo, agora eu vou fazer com a mexerica. E conforme mais fino eu falava, mais ajudava. E eu tinha que variar bastante nas frutas e nos vegetais. Se eu falasse só um, não ia dar certo. Eu tinha que falar vários tipos. Quando eu falava só banana, 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 ia ficando desuso. Ia caindo em costume. Eu tenho que falar banana, morango, maçã. E o meu diferencial, eu sei qual que foi. Eu fiquei capitando a minha audiência. Eu falava assim, agora eles vão querer que eu falasse banana. Daí eu falava, acertava. Agora vai querer que eu falasse morango, falava. O pessoal adorava. Agora eu vou querer que eu falasse maçã. Então, do jeito que eu tenho, eu tenho muito tato pra coisa. Eu tenho muito senso pra coisa. Eu tenho senso pra coisa. Gente, que experiência extracorpórea. Que dia pra se livrar. Ai, que noite inesquecível que você me deu, sabia? Você me gerou sonhos brilhantes de luz. Você me gerou uma noite inesquecível. Eu nunca vou esquecer de você. Eu te amo de verdade. Eu te amo pro resto da minha vida. Eu te amo do fundo do meu coração. Você quer casar comigo? Você quer construir uma família comigo? Eu te amo muito de verdade. Eu não tô brincando. Tô falando sério, meu. Eu te amo de verdade. Por favor, fica comigo pra sempre. Você me aceita? Eu encontrei a luz. O sentimento que fica esse. É que eu encontrei a luz. Agora eu vou me preparar que eu vou abrir outra. Será que dá pra ver pro pessoal respirar um pouco? O pessoal gosta de manga. E o pessoal não gosta de outras frutas. Meu Deus, eu ia fazer mais mesmo? Meu pai. Eu tenho que lidar com o ego, porque senão vira vaidade. Deu muito certo o negócio. Eu vou comprar um monte de fruta agora. Vou comprar uva, mexerinha, beijamota. Eu tô tão feliz. Eu acredito que tá acontecendo esse com o livro. Tô tão feliz. Eu tô muito feliz. Então tá, né? Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu-a. Esse daí é o Felca trazendo para nós as bizarrices de ganhar dinheiro no TikTok. Mano, me deu até vontade de eu fazer isso aí, meu irmão. Que eu vou te contar. É sério, tão fácil assim ganhar dinheiro. Mas, enfim, eu tenho que comprar uma peruca. Eu não preciso só pegar a da minha esposa. Não, mas não vou fazer isso não. Tá doido, rapaz? Eu, hein? Isso aqui é só cabelo natural. É dread, gente. É dread, tá? Confia, é só um dread. Doem pics, tá, gente? Agente Negão. As mãos do Agente Negão. Que eu cortei o cabelo e botei dread. Me ajuda, tá? Quero comprar um iPhone, porra. Bom, gente, mas vou te falar, cara. Realmente tem muita coisa no TikTok que é muito surreal, cara. Agora essas paradas das meninas ganhando dinheiro aí com essa facilidade não me surpreende, tá ligado? Porque o que tem de gado pra ajudar nessas paradas não tá no gibi. Podem fazer o que quiser, podem falar o que quiser, podem mostrar o que quiser e sempre vai ter um camarada lá pra poder dar o dinheiro pra elas, tá ligado? Quer dizer, às vezes é verdade. Daqui a pouco eu vou pesquisar aqui quanto é que vale cada uma dessas figuras que apareceram ali. Essa do milho, aquele da galáxia que mandaram. Eu achei até da hora a animação. Mas, realmente, cara, é surreal essa parada do TikTok, cara. Parece que o TikTok, eu não sei se ele beneficia uns e prejudica outros. Enfim, eu mesmo já bati os mil seguidores lá no meu principal que eu tenho também lá. Só que eu não consigo nem pegar um dos requisitos lá pra conseguir ganhar uma graninha também, tá ligado? Então, enfim, uns tem dificuldade e outros não tem tanta dificuldade, vai entender. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Vou deixar o link do Felca na descrição do vídeo. E esse daí foi o vídeo mais longo que eu me lembro dele lá do Felca. E, mano, eu nem senti passar, tá ligado? Foi muito divertido, tá ligado? Por favor, dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aqui agora. Já falaram dos canais, só. Desses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora. De repente, vocês deixaram passar. Deixe outros vídeos que vocês queiram que eu assista com vocês aqui nos comentários, tá bom? Comenta, deixa os comentários pra poder me ajudar no engajamento também. E, é claro, também, dá uma olhada no meu segundo canal. O link tá na descrição. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí